E aí pessoal, beleza? Mais uma de jogabilidade Warhabits. Então, eu fiquei jogando sem gravar, tá? Porque vai estar sempre repetitivo, não tem robô novo, né? Mas eu acabei juntando algumas coisas assim. Eu comecei a gravar porque talvez em breve eu já vou upar pra level 27, né? Então eu quero ver o que muda. Então eu só vou fazer aqui uma jogabilidade. Antes disso, vamos abrir aqui um baúzinho. Eu tenho aqui os 150, vamos ver o que tem de bom. Vamos ver o que tem de bom. Olha no lance! Um robô, vai! A direita. Ah! Que cocô! Eu esperava um robô, cara! Um robô, cara! Ah, mano! Eu tava querendo um Mars, um Marte aí, ô caracos, mano. Ah, que cocô, velho! O permiso é um Seraf, né? Que cocô, velho! Vamos ver o quanto eu tenho de chave. Ah, eu preciso de 40. 40 anos eu não vou conseguir juntar só hoje. Eu conseguiria, talvez, se eu ficasse o dia inteiro jogando, né? Mas... Ou tendo um monte de kills. Mas, cara, o jogo tá, tipo... Agora que eu tô no level avançado, o jogo tá pouco se fudendo. Eu tô perdendo muito, cara. Detimente, detimente, detimente... Tá atirando as cegas. Ó, pelo menos eu tô conseguindo um pouco de dano aqui, ó. Re-Chad-Chara! Re-Chad-Chara! Reload! 'Le-Reload! Ó, avança não sozinho, cara! Deixa eu mostrar a cara aqui! Os caras estão retraídos aqui, opa, opa, tem um, tem um, ae, se fudeu, opa, opa, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Ah, mano, que cocô, puta que pariu, velho. Mata o safado, mata o safado. Mata o safado. Mata o safado. Mata o safado. Mata o safado, usa mais uma cura. Mata ele, mata ele, mata ele. Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele. Ah, aquele filha da P que fica soltando essa porra de laser. Mata ele, mata ele, mata ele. Mata, 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 isso. Eu tô tomando tiro, tiros curvilíneos. Filha da puta. Ah, matou. Esse laser do cacete, mano. Eu vou matar aquele filha da P. Laser do capeta. Esse cagão que fica de longe é... Tá parecendo até eu, cara. Eu não vou usar o better effect. Ficando a sergente. Ficaro com escudo lá. Vou te pegar o cara com escudo. Não me atrevo a pegar o cara com escudo. Matou. Outro cara com escudo. Se eu tomar um tirinho, um peido aqui eu morro. Eu quero matar aquele filha da pica de laser. Vou matar aquele maldito. Vou matar aquele maldito que fica no laser. Vou matar aquele maldito. 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 Ai, que susto. Ai, para de usar porra de escudo, cara. Vou matar aquele maldito. Vou matar aquele maldito. Vamos virar essa porra, cara. Vamos virar essa porra. Senta o dedo neles. Isso. O cara termina com chave de ouro. Aquele laserzinho maldito do capeta. Mostra a cara. Mostra a cara. Isso. Já era. Ganhamos. 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 Não vou nem voar. Só tive dois kills. Um. Três kills. Not bad. Not bad. Oh, agora tenho drones, cara. Agora tenho drones, cara. Yeah, yeah. Agora tenho drones. Agora tenho drones. Agora tenho drones. Eu vou comprar o Alming daqui a pouco. Oh, yeah. Oh, yeah. Vamos ver. Drones. Agora tenho drones. Love the Rebelly. Um peito e já ganhei 65. Já consigo abrir mais um baúzinho. Tá. Drone. Tá. O que eu ganho com esse drone? Install. Ele dá mais dois de healing. Que maravilha, cara. Change drone. Store. Oh, dá para comprar com prata, cara. Que legal. Que legal, cara. Que legal, que legal, que legal. Que legal, que legal. Ó, cinco mediones. Que legal. Ah, pelo menos, né? Né? Dá um. Três por cento de habilidade. Né? Cinco mediones. Qual que diferença? Drone durabilidade. Que que isso? Se de... 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 Ó, 6% de healing, cara 6% de ataque Ataque e healing Ó, mas acho que healing vale a pena, né? Ouro, que maravilha Espera um pouco O que que é isso aqui? Eu vou usar mais drones Será que tem uns drones grandes? Starter Cara, eu tô curioso, eu vou gastar Ah, é pra comprar mais drones, que bosta Ah, eu fiz cagada Eu não precisava gastar Ah, que bosta Eu vou comprar mais um drone de 5 medianas Inventory Vou comprar o de 5 medianas Starter, sidekick Né? Vou comprar Ah, cadê? Ah, caramba Ah, caramba Ah, sério? Que pra combinar essas bostinhas Você tem que usar ouro também Ah, mano Você tá de brincadeira, cara Ainda porque eu não comprei com 5 milhão Vamos ver o que que faz desse drone aí Ah, dominante Dominante, dominante vai ser com isso aqui Vou com Starter É, tem o drone, cara Tem o drone Pula, 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 pula Pula, pula, pula Ah, mano, recua, recua, cara Recua, dá não, dá não, dá não Dá não, cara, o cara tem escudo Recarrega, recarrega Ah, bosta, fodeu Ah, que cocô, velho Aquele laser de um cacete, mano Ah, bosta Ah, bosta Tá vindo três, cara Recua, cara, recua Isso Só falta aparecer um robô lá, cara Só falta Você não me alcança Ah, você não me alcança Ah, mano Aí Ah, bosta Oh, bosta Ah, bosta Ah, bosta Ah, bosta Ah, bosta Ah, bosta Vamos lá. Ah, você. Sai, caralho. Você é titã, cara. Você fica aí, mano. Titã mais cagado, mano. Vamos matar aquele fela. Hum, 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 hum. Ah, mano. De onde que vem esse filha da P? Filha da P? Ah, filha da P? Ah, filha idea. Ah, filha da P? Ah, filha da P? Ah, filha da P? Ah. Ah, mano Pelo menos eu matei aquele Maldito Demônio, capeta Pô, e é Vamos ver se dá pra... Aê Ah, 50 mil de É alguma coisa Ó, dá pra abrir um baúzinho aí 3% Ah, interessante Interessante Qualquer bostinha é ouro nesse jogo PQ Pets, mano Vou comprar um desses 5 milhão Gasto mesmo Gasto mesmo Quer saber? Vou comprar outro também Eu gasto mesmo Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah, oh, yeah Dá pra colocar Me por chips Combine Outro fio Ah, sério, velho Ah, vou gastar Oh, yeah Que maravilha Que maravilha E esse aqui Ainda não entendi Como é que funciona Essas bostinhas, né Mas Sem de ouro Que maravilha Opa, opa Nossa Nossa Eu tô torrando grana aqui Eu tô com 4 drones aqui Vamos lá Gastei mesmo Gastei com muito gosto Agora Agora eu preciso juntar o prata Última jogabilidade Damnation 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 vai ser com Esse aqui Primeiro Eu vou sem Vou tomar Tá aqui em cima Oh, filha da P Filha da P É Esse jogabilidade Tem muita gente forte Cara Vou acabar me enterrando Nossa Viu um cara Do nada A gente vai perder Oh, caraco Mano Sai daqui Oh, porra Caralho Caralho, mano Caralho Ah O que é isso? Ah, ele é da porta Vamos lá. Perdemos aqui. Perdemos aqui. Ah, que bosta. Já era. Que bosta. Morri. 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 Máte esse filho da P. 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 Opa, opa, tem cara aqui. Tem cara a pouco. O cara veio sozinho, mano. Esse aí é corajoso. Nossa, veio aqui peitar todo mundo. Nossa, ninguém tá conseguindo matar ele. Ele vai ativar escudo. Nossa, esse aí deve ser um tanque. Nossa, matou dois, cara. Vou finalmente matar ele. Nossa. Nossa. Maldito IMP do cacete. Odei essas bostas de IMP. Aê. Dá pra dar uma avançada, né? Aê. Aê. A gente vai me irritar a inimiga. Maldito Iempi do cacete 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 Ah meu Tá de brincadeira Mira pra cima porra Ah tá de brincadeira Tá de brincadeira Tá de brincadeira Tá de brincadeira Cara Maldito Iempi do cacete Maldito Iempi do cacete Não vou entrar não Maldito Iempi do cacete Mas tô perdendo muito troféu Tava querendo abrir isso aqui Acho que vai demorar uma semana pra juntar Maldito Iempi do cacete Um... Três três tempos cinco meses pra pegar um robô Uma bosta de robô Eles colocaram tanta coisa pra você ficar Jogando 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 jogando, jogando pra, tipo, demorar muito pra você conseguir um robô, entendeu? ou se não, você tem que ficar comprando essa porra de ouro, entendeu? cara, tô muito revoltado com esse jogo né então não sei, não ah, cara, tô sem tô sem palavra mas é isso, eu pensei que ia ter um robô novo só tem esses drones idiotas que você tem que botar ouro também então qualquer bostinha é pra, tipo, fazer você gastar dinheiro, né? mas como eu não vou gastar dinheiro esse jogo vai tomar no cu, entendeu? o cara não vai receber nenhum centavo de mim então é isso, espero que vocês gostem dessa gameplay com um monte de palavrão, mas é que eu tô muito puto né deixa aquele like ou manda um monte de dislike e se inscreva no canal valeu se inscreva no canal no canal